Oi gente, a minha mãe me ama tanto que ela quis ficar com o cabelo igual o meu. Olha, olha como a minha mãe tá branca agora. Olha lá filha. Tá tchau. Tchau. Gente. Oi meninas, estou de volta mais loira do que nunca e mal estranho, eu não sei que cor que vai aparecer o meu cabelo pra vocês, mas para tudo, eu tô sem aliança. Pronto, agora que eu já estou de aliança, porque eu tinha esquecido, eu quero, antes de tudo, mostrar o esmalte que eu tô, que é esse daqui, da Risqué. O nome dele é Pink Fluor, porque muita gente fica me perguntando, ah, esmalte que você tá usando no vídeo e tal, então toda vez que eu lembrar que eu tiver com a unha feita, eu mostro. Então é esse aqui, um rosinha Pink Fluor. É, o vídeo de hoje é pra falar sobre o carnaval. O carnaval tá chegando e todo mundo fica, né, meio maluco no carnaval. Então, mas enfim, eu resolvi fazer três maquiagens. Eu não sei ainda se eu vou fazer três ou quatro, eu tô pensando nessa quarta opção ainda. Mas a primeira opção é essa aqui que eu tô usando, que é um delineado duplo e um batom vermelho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa é a primeira opção de maquiagem. E nesse vídeo eu vou estar ensinando uma segunda opção. Então, não é só essa maquiagem, vocês vão ter que assistir o vídeo até o final, pra poder descobrir qual é a segunda maquiagem. Então, se você quer aprender a fazer essa maquiagem super usável, não só pro carnaval, mas super usável pra qualquer ocasião, bora assistir o vídeo. Eu tô aplicando uma sombra em bronze, eu escolhi a Maybelline Color Tattoo, tá, na cor Bad To The Bronze. Ela é uma sombra meio marronzinha e eu escolhi ela só pra dar um brilho no olhar. Mas você pode passar de outra cor. Depois eu venho com um delineador, meu delineador é em caneta, da Avon. Venho fazendo um traço fino por cima do delineador bronze, arrumando bem as pontinhas, pra ficar bem harmônico. Depois eu volto com a sombra cremosa e passo por cima do preto, na linha de cima, que é pra dar um ar bem iluminado e ficar bem bonito. Bom, meninas, depois de fazer o delineado, que foi super facinho, vocês viram, eu só passei a máscara de cílios nos meus olhos. Nessa maquiagem eu não usei lápis, eu não usei sombra, não usei quase nada. Então, acho que é uma maquiagem super usável aí pros dias de carnaval, que a gente tá na correria e tal. E eu escolhi usar com batom vermelho, mas você pode usar qualquer cor de batom. E a maquiagem fica assim, super leve, pra esse verãozão todo, que a gente tá fazendo, pelo menos aqui no Rio, né? Mesmo eu estando de luz de frio, mas é porque hoje tá tendo blá, mas tudo bem. É isso, e vamos agora pra segunda opção de maquiagem. Então, meninas, a segunda maquiagem é bem fácil, eu já fiz uma maquiagem parecida com ela aqui no canal. Se eu ficar olhando aqui, para o lado ou para baixo, é porque aqui tá a câmera e aqui tá o espelho. É, eu vou começar com uma sombra, essa daqui, ó, da palheta da Cruella. Então, ela é um marronzinho médio, tá? E antes de começar, eu vou ensinar uma técnica pra vocês rapidinho. Isso aqui é uma fita, tá? Durex. Eu não sei como vocês chamam, não. Aqui eu chamo de fita durex. Se tem durex fininha, essa é a grande. Então, eu vou tirar assim, ó, a cola dela. Eu não gosto de usar muito essa técnica, mas para as meninas que não sabem muito fazer maquiagem, essa técnica é boa. Então, eu vou colar ela aqui, ó. Bem abaixo dos cílios, em direção à sobrancelha. Muita gente usa isso com micropor. Que eu também nem sei se tem aqui na minha cidade. Mas com durex funciona do mesmo jeito. Você só tem que tirar um pouquinho a cola. Então, a gente vai pegar a sombrinha marrom. Que é essa daqui. Que não sei se vai parecer marrom pra vocês. Mas é um marrom opaco e vai fazer o côncavo. Eu vou fazer um olho com vocês e depois eu faço o meu outro. E aí, vocês podem borrar aqui, ó, bastante, à vontade. Porque na hora que tirar, isso aqui vai estar certinho. Então, passei o marronzinho aqui no cantinho do meu olho e fiz um beijinho aqui com ele. O que é que eu vou fazer agora? Pegar uma sombra iluminadora e passar aqui no cantinho. Eu vou pegar essa aqui, ó. A quarta sombra. Que é um beijinho, assim. E eu vou pegar, gente, com o dedo mesmo, assim, tá? Só aplicar aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Bem de leve. Que é só pra dar uma iluminadinha. Quem quiser fazer um delineador, ótimo, pode fazer. Mas eu não vou fazer. Eu vou pegar um lápis azul. Esse daqui é o da Vult. E vou passar aqui, ó. Rente aos meus cílios, tá? Eu não passo nesse cantinho aqui porque eu não gosto. Mas se você gostar, você pode passar. E se você quiser, se tiver muito calor na tua cidade, passa uma sombra aqui embaixo pra selar, tá? Eu não vou passar. Se você for usar essa maquiagem de dia, passa máscara de cílios e finaliza. Se você for usar à noite, você pode colocar um pretinho aqui. Eu vou colocar um pretinho aqui no canto, tá? Que também tem na minha paleta. Eu passei um pretinho aqui, gente. Bem de leve. E agora é a hora da máscara de cílios. Como todas vocês já sabem, eu uso a de Colossal. Nos cílios de cima. E de baixo. E depois eu venho com a minha velha, que é a Super Shop. Eu tenho bastante cílios. E os meus cílios são bem grandões. Então eu não passo muita máscara. Agora, eu vou fazer o outro olho, mas não vou explicar. Vou tirar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ficou aqui, ó. O risquinho. Vou tentar aproximar, tá? Ó, ficou um risquinho aqui. Vocês podem ver? Não ultrapassou. Então, pra fazer delineado gatinho, pra fazer qualquer olho desse estilo, vale a pena usar. Depois é só vir com um pouquinho de corretivo e consertar. Vou fazer o outro olho usando a mesma coisa. Vamos lá. E pronto, os dois olhos estão prontos, espero que para vocês a diferença não esteja grande, mas é porque a luz está desse lado, então eu não estou conseguindo enxergar direito, tá? Mas eu acho que os dois estão bem iguais. E eu escolhi para usar esse batom da Vult, cor 35, que é um rosinha. Ele é bem alegre, bem colorido, eu acho ele lindo. Agora eu vou soltar o meu cabelo e volto para falar com vocês, tá bom? Beijo! Soltei os meus cabelos e voltei para falar com vocês o que eu usei na minha pele hoje. Eu usei essa base da IES, a minha cor é bege clara. Usei com esse pincel aqui, pincel Kabuki Cônico da Macrylan, corretivo mesmo da Tracta e o pó, o pó de contorno. Eu usei esse daqui, ó, Vult Soleil Cor 1. Essa é a segunda opção de maquiagem usável. Não é que é usável, mas assim, acho que para as pessoas mais discretas, que vão ficar mais na correria e que dá para vocês usarem o ano inteiro. Porque a minha segunda proposta é uma maquiagem artística e eu não sei se todo mundo gosta. Então não ia adiantar nada eu chegar aqui com uma maquiagem artística super legal, que eu gosto, mas que vocês não fossem usar. E para não deixar vocês sem maquiagem nenhuma, eu fiz essas duas opções. Uma com delineado super, super fácil, que você pode trocar só a cor do delineado de cima. E essa segunda com lápis colorido embaixo. Então é um esfumadinho marrom com um toquezinho bem de leve de preto, uma sombrinha iluminadora e um lápis. Que é a coisa mais fácil que isso, gente. Só se tu acordar na Globo. Se você acordar na Globo, você já acorda super maquiada e linda, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês essas duas opções de maquiagem. Eu gosto muito de gravar, prefiro gravar vídeo do que post. Então, se você gostou, clica no joinha para me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no meu canal, que vai estar aqui embaixo. Inscrever-se, caso você não seja inscrito. Aqui embaixo vai estar a minha página pessoal e o perfil da Lenda Make, que o Matheus sempre deixa aqui embaixo no box de informações. Vai estar a página dele, tudo dele também, que é ele que produz os meus vídeos. E é isso. Se vocês gostaram, me ajudem. Manda esse vídeo para todo mundo. Vamos deixar todo mundo no carnaval, todo mundo maquiado e lindo. Tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.